Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Paula, eu sou a educadora de teclado na fábrica de cultura de Sapotimba. A atividade de hoje será sobre Chiquinha Gonzaga. Será baseada neste livro, uma contação de história deste livro Crianças Famosas, que é de Edinha Diniz e Ângelo Bonito. Quem foi Chiquinha Gonzaga? Foi uma mulher que teve grande importância na história da música e na cultura brasileira. Foi uma musicista de choro e foi a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil. Crianças Famosas Chiquinha Gonzaga Edinha Diniz e Ângelo Bonito Em um sobrado na Rua do Príncipe, no Rio de Janeiro, morava a família Neves Gonzaga, O Major José Basileu, Dona Rosa e os seus filhos Chiquinha, Juca e José Carlos José Basileu era oficial do Exército Imperial e costumava ser severo no comando da família, Mas sempre se rendia diante de um pedido da filha. Dessa vez o pedido era simples, assistir a banda na festa do passeio público. Era o ano de 1854 e em poucos meses, no dia 17 de outubro, Chiquinha faria 7 anos de idade. As crianças mal podiam esperar pelo domingo. Os novos lampiões vão iluminar mais à noite do que os fogos da festa de São João, comentou Chiquinha. Aposto que não, desafiou Juca, para que em fogos de artifícios era o maravilhamento da vida. Aposto que sim, respondeu Chiquinha, encerrando a discussão e fazendo valer sua condição de irmã mais velha. A nova iluminação do passeio público prometia ser uma sensação, com os 100 lampiões a gás iluminando o jardim mais chique da cidade. Desde cedo, Chiquinha decidiu usar o melhor vestido, o mesmo que foi feito para a festa de Nossa Senhora da Glória do Outeiro. Dona Rosa, sua mãe, não aprovou a ideia, mas terminou deixando. Na hora combinada, a carruagem de aluguel estacionou no sobrado da Rua do Príncipe e arrumaram todos para o passeio público. Chiquinha não cabia em si com o seu lindo vestido de sinhazinha. Ao chegarem, a velha banda militar já estava se apresentando no coreto. Que festa! Chiquinha se divertia muito com a banda. Achava engraçado ver o regente, que se mexia como um boneco, e os músicos, que pareciam soldadinhos de chumbo, nos seus uniformes e na valentia com que atacavam os seus instrumentos. Enquanto Chiquinha acompanhava a música, Juca reclamava. Eu gosto mais de fogos do que desta banda. Não diga bobagem, Juca, disse a irmã. São coisas completamente diferentes. Fogos passam rápido e só encantam os olhos. Música encanta a gente por dentro. O jardim do passeio público estava animado. Havia rumores de que o imperador Dom Pedro II, acompanhado da família imperial, iria comparecer à festa. Juca levara de casa um pouco de miolo de pão para dar aos peixinhos do chafariz e não queria saber de outra coisa. José Carlos puxava Dona Rosa o tempo todo para dar voltas em torno dos quiosques chineses. Terminada a apresentação da banda, Chiquinha afastou-se da família e correu até a muralha do terraço para ver os navios ancorados na baía. O mar estava agitado naquela tarde. Algumas ondas quebravam de encontro a parede de pedra e terminavam por molhar o seu lindo vestido. Dona Rosa alcançou-a, chamando severamente a atenção da filha. Não tem medo do mar, não? Eu não, respondeu Chiquinha enquanto respirava calmamente o cheiro do mar. Puxou o pai, que não tem medo de nada, disse Dona Rosa. De nada adiantaram os protestos das crianças, inauguração dos lampiões e chegada da família imperial. Nem pensar, a muito custo conseguiram, antes de sair, tomar o refresco de pitanga de que tanto gostavam. Os anos se passaram. Chiquinha pediu ao pai e ganhou um piano. Dedicou-se muito ao instrumento, tomando aulas com o professor e praticando com o seu tio e padrinho Antônio Eliseu. Todos os dias, tio Antônio, que era flautista, visitava o sobrado da Rua do Príncipe. Era ele quem levava as músicas da moda. Naquele tempo, criança nunca atravessava os portões. Estudava em casa e brincava no quintal. Mas os tons da rua chegavam à Chiquinha. Eram canso de vendedores, hinos religiosos, rabecas de cegos, pequenas bandas e sinos, gritos e assobios. Aos 11 anos, Chiquinha já tocava até sonatas. Sabia ler música na pauta, copiar partituras no seu álbum e solfejar. A casa vivia sempre animada pelo seu piano. Dona Rosa, certa vez, interrompeu-a para lembrar-lhe. Chiquinha, minha filha, já estamos algumas semanas do Natal. É preciso montar o presépio. Você pode se encarregar disso? Chiquinha ficou alegre em poder ajudar a mãe. Sentiu-se já uma mocinha por merecer essa responsabilidade. Afinal, Dona Rosa acabara de ter mais um filho, o menino Feliciano, que nasceu doentinho, precisando de muitos cuidados da mãe. Chiquinha começou a reconstituir o nascimento do menino Jesus. E, ao colocá-lo na manjedoura, fez uma promessa pelo irmãozinho doente. Uma canção surgiu-lhe. Começou a cantarolar a melodia insistente. Correu ao piano no momento em que tio Antônio chegava. Acompanhe-me com a flauta, titio. Ouça isso e me diga se já escutou essa música antes. Hum. Antônio Eliseu escutou pensativo. Não. Não ouvi essa música antes. Mas o que isso quer dizer? Que temos uma artista na família? Hum. Afirmou convencida a jovem compositora. O tio Antônio não se conteve. Levantou a sobrinha. Sapecou-lhe dois beijos na bochecha, enquanto repetia sem parar. Uma artista na família. Uma artista na família. Era alegre e brincalhão desse tio. Cuidou de tudo. Encarregou Juca de fazer os vértios para a música. distribuiu as vozes para o coral com todas as crianças da casa, inclusive os moleques escravo, e marcou os ensaios. Na noite de Natal, tão esperada por toda a família, tio Antônio anunciou a surpresa, a canção dos pastores, versos de Juca e música de Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga tornou-se compositora e maestrina de sucesso. Compôs centenas de músicas nos mais variados gêneros e criou a primeira marchinha de carnaval, Ó Abriá-las. Hoje, Chiquinha Gonzaga é admirada por sua música e sua luta pela liberdade no país. Em sua memória, o povo carioca colocou um busto no passeio público, o jardim da sua infância. Suas composições mais famosas são a Marcha Rancho, o Abre-ala, as Operetas, Forro-Bodó e Juriti, a Polca, Atraente, o Tango, Corta-Jaca, Gaúcho, a Modinha, Lua-Branca. Então, pessoal, isso foi um pouquinho sobre a história da vida de Chiquinha Gonzaga. Agora vamos ao instrumento aprender a tocar a música dela, o Abriá-las, que foi a primeira marchinha de carnaval que ela compôs. Para tocarmos essa música, primeiramente, observar bem desigilhado, tá? Vamos ficar bem atento aos dedos que usa pra fazer essa música. Então, ela começa. Esse sol que a gente toca é o sol sustenido, que é um acidente ocorrente que aparece no decorrer da música, tá? Então, vamos de novo. Temos a barra de Ritornello, a gente volta. Aqui fazemos um alargamento, abrimos bem os dedos pra poder alcançar do Mi até esse Mi aqui. Chiquinha Gonzaga Ela foi uma mulher bem à frente do seu tempo. Mesmo com todas as dificuldades impostas pela sociedade da época, ela não hesitou em fazer valer as suas opiniões. É uma mulher que deve servir de inspiração para toda a sociedade, porque ela teve muita determinação, coragem e teve consciência dos seus atos, do que ela queria pra si e conseguiu. Termino o vídeo de hoje deixando um grande beijo pra vocês, pedindo que fiquem em casa, que se cuidem, cuide da sua família e fiquem bem. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.